Fala seus mal acabado, mais um Sepúlveda Responde e mais uma garota aqui no canal mandando perguntas, um beijo pras meninas, muito obrigado pela audiência da mulherada aí que tá cada vez mais aí pegando moto, rodando e mandando aqui as dúvidas para o pior canal do YouTube e esse que é o pior apresentador que os fala, tá bom? Um beijo pra todas as meninas e se você tem uma dúvida, você que tá me assistindo agora, tem uma dúvida, quer mandar pra virar um vídeo, essa sua dúvida, essa sua pergunta e ajudar outras pessoas, manda pra cá, ó, falicom.com.br, manda a sua pergunta e ó, deixa eu falar pra vocês aí, vocês estão me assistindo, se vocês gostarem desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, já deixa logo o joinha e se você curtir aí, manda o pix, pô, manda aí, manda dezão, tá certo? Juliana Feitosa mandou aqui a pergunta, um beijo Juliana, obrigado pela pergunta e ela diz aqui o seguinte, Oi tio Chico, achei seu canal recentemente e já estou inscrita e amando seus conteúdos, obrigado Ju, valeu. Então, quero adquirir minha primeira moto e como sou mulher, tenho alguns receios a qual escolher. Tenho 23 anos, 1,65m de altura e peso 48kg. No meu orçamento disponível, teria que ser uma moto de 4 a 5 mil reais. Não tenho experiência com moto, pretendo usá-la pra me deslocar na cidade mesmo. O que priorizo é segurança, valor de manutenção e consumo. Sou apaixonada pelo estilo old school, exemplo, Suzuki Intruder, Kansas, etc. Desde já grata. Juliana, um beijo. E aí galera, temos uma customzera aqui de plantão, um beijo pra meus amigos aí do Força Custom, a galera do Força Custom, esse movimento que eu faço parte, um beijo. Juliana, aí, customzera, hein Juliana? Gosta da moto old school e vamos lá. Primeira moto que eu vou te indicar, com certeza, é a Intruder 125. Excelente moto, é uma das motos mais buscadas hoje no mercado de usadas e sem dúvida também, uma das mais difíceis de achar em excelente estado de conservação. Por que excelente estado de conservação? Porque não adianta você comprar uma moto dessa, uma Intruder 125, que foi muito surrada, principalmente se você achar essas motos dos Correios, né? As mais antiguinhas, que eu não recomendo, tá? Foram muito surradas. São motos que aguentam cacete mesmo, porrada. Aguenta tudo. Uma moto extremamente robusta, lembrando que é uma moto fabricada pela Hauju, né? A chinesa Hauju e veio para o Brasil com a marca Suzuki. A Hauju é a Suzuki lá na China, é uma subsidiária da China. Outra moto que veio, só pra curiosidade mesmo, é a Burgman 125, que também é fabricada pela Hauju. Dois tanquinhos de guerra que vieram aqui pro Brasil com a marca da Suzuki, mas são Hauju. Então, Juliana, a Intruder 125 é uma moto extremamente procurada, buscada, como ouro, tá? Se você achar uma moto dessa, uma Intruder 125, e aí eu peço que você tente achar a mais nova possível, evite as mais antigas, muito antigas. Evite moto dos Correios, porque já foram muito cacetadas, né? Deram muita porrada nessa motinha, mesmo ela aguentando, mas foram muito surradas. Tente achar uma mais nova, e aí vem o problema. 4 a 5 mil reais pra essa moto, talvez você não ache aí uma moto em bom estado de conservação. Então, talvez você tenha que juntar mais, um pouquinho mais de dinheiro, talvez mil ou dois mil reais a mais, pra você achar uma moto impecável. Por que eu digo impecável? Porque não adianta você comprar uma Intruder 125 com problemas no motor, com peças a serem trocadas, ou em estado deplorável, e aí você reformar. Porque você vai gastar o valor, e ainda vai gastar mais algum dinheiro, não pouco, tá? Pra pagar mão de obra, pra comprar peças, então não vale a pena. Ou você compra uma moto impecável, já operacional, ou você não compra, tá? E Intruder 125 você tem que ter paciência, e você tem que saber comprar. Ou seja, Juliana, tem que ter uma pessoa pra te orientar, um mecânico de confiança. E é o que eu sempre digo aqui pra todo mundo. Quer comprar moto usada, tem que ter mecânico de confiança. Quem não tem mecânico de confiança, ou tenta buscar com amigos, né, por indicação. No seu caso, a primeira moto, eu acho que você não vai ter mecânico de confiança. Então você tem que buscar aí, com seus amigos, conhecidos, familiares, um mecânico de confiança. Mecânico de confiança é igual a médico de família. A gente que gosta de moto, tem que ter, né? Se você não tem, vai ter que buscar. E se não conseguir, não compre moto usada, tá? Não só digo isso pra Juliana, pra todo mundo que tá assistindo, tá? Se você tá buscando a moto usada, não tem mecânico de confiança, não compre no escuro. Não compre moto usada. Por quê? Porque você pode ter uma péssima surpresa. Você vai comprar uma moto usada, você olha visualmente, a moto tá boa, mas aí na hora, o motor tá com problema, o motor tá fumando, ou tem alguma situação que você não percebe, mas que um mecânico, um profissional, ele vai avaliar a moto e ele vai te dizer tudo o que você vai gastar, ou um problema que tenha na moto que você não tenha percebido. que visualmente você não vê, mas depois de alguns dias de uso, de comprada, ou até mesmo alguns meses, a moto vai apresentar esse problema. Então, muito cuidado na hora de comprar uma moto velha, ainda mais nesse valor de R$4.000, R$5.000, Juliana, que com todo respeito, é um valor muito baixo hoje no mercado pra se comprar uma moto em bom estado, tá? Em relação a Kansas, eu não recomendo, mas eu quero mandar aqui um beijo pro meu querido amigo e inscrito, o Cinquentão, o Nilson, do canal O Cinquentão. Um beijo pro Nilson e um beijo pra Dona Onça, um beijo pro Cinquentão. E ele tem uma Kansas 150, que a dele é a cansada. E, galera, o Nilson, ele tem a dele, mas o Nilson é mecânico, ele mexe na moto dele, então a moto dele provavelmente não dá problema, porque ele sabe. Mas, galera, não recomendo essa moto, essa moto é problemática, ela já teve o tempo dela, não recomendo, quem quer comprar vai ter dor de cabeça, tá? Beijo Cinquentão, não chateia comigo não, hein? Um beijo pra cansada também e um beijo pra Dona Onça. Mas, ó, Juliana, não recomendo a Kansas, esquece, tira da cabeça essa moto, vai te dar dor de cabeça. A única custom de baixa cilindrada que eu te recomendo é a Intruda 125, tá bom? Mas eu vou te dar uma outra sugestão. Com quatro, cinco mil reais, você não vai achar motos tão boas assim. Eu vou te dar mais duas sugestões de moto que não são custom, mas que podem te atender nessa faixa de preço, talvez um pouquinho mais, que é a Suzuki GSR 125 ou a 150. São excelentes, tá? Essa moto é excelente. Já fiz uma matéria aqui no canal. É uma moto que tem um acabamento excelente, já tem um painel com marcador de marcha. É da Suzuki, também Hauju, tá? Mas veio com a marca Suzuki. Durável, uma moto robusta, uma moto econômica. Peças um pouquinho caras, porque você não vai achar tão fácil assim. Talvez na autorizada Suzuki, mas dá pra achar ainda também no mercado livre. Mas, obviamente, bem mais caro do que uma moto Honda. Mas é bem mais barata de adquirir e mais durável de... Acredite, é mais durável do que esses motores de plástico da Honda. A outra moto que eu indico também é uma Suzuki, que é uma IES 125. Suzuki IES 125. Essa já é uma moto mais bruta. É uma moto peladinha mesmo. Moto dura, bruta, mas não quebra, tá? Você vai achar uma IES 125 nessa faixa aí de 4, 5 mil reais. Moto velha. E lembrando, moto velha pode dar dor de cabeça. É quase certo. Por quê? Porque as peças vão quebrar. São motos que já precisam de uma manutenção corretiva. Manutenção corretiva, você vai ter um gasto adicional. Porque além da manutenção corretiva, você vai ter que ter a manutenção preventiva, que é constante. Manutenção preventiva é constante. Troca de óleo, troca de filtro, pastilhas, etc. E a corretiva, você vai ter aquele gasto extra aí que você, infelizmente, terá quando compra uma moto usada. Mas, Juliana, pra gente fechar o vídeo, eu queria dar uma sugestão pra você. Eu penso que você deveria pegar esses 4, 5 mil reais, juntar mais 2 mil reais, ter um pouco mais de paciência e comprar uma Chopper Road 150 da Hauju, zero quilômetro. Infelizmente, com esse valor, você vai comprar uma moto velha, como eu disse, uma Intruder 125, e motos velhas, com certeza, vão te dar um valor maior. Eu fiz... vão te dar um custo maior, na realidade, um gasto maior. Eu já fiz um vídeo chamado Paradoxo da Moto Velha. Não adianta você comprar uma moto velha e com o valor que você vai comprar essa moto, você vai gastar mais outro valor pra consertar essa moto que vai apresentar alguns problemas e algumas peças a serem trocadas pra você poder rodar em paz, dia a dia, né? Então, ao invés de você gastar mais mil, dois mil reais, às vezes, tá? Porque mão de obra é cara, pra você rodar com uma moto que você comprou por 4, 5 mil, não é melhor você pegar esses 7 mil, 6 mil e dar de entrada numa moto zero? Eu sei que é financiamento, eu sei que é um gasto adicional, é ruim você ficar atrelado a um financiamento, mas pense, o custo-benefício de uma moto zero é muito maior do que você comprar uma moto usada. Se você pegar uma Chopper Road 150, 0 quilômetro, você vai ter aí uma moto que vai durar muito tempo, vai ser muito econômica, essa moto faz quase... ou faz 40 quilômetros por litro. É uma moto extremamente versátil, ela vai atender sua estatura, seu peso, várias meninas começam no motociclismo, não só meninas, mas meninos também, começam no motociclismo com essa moto, é uma das motos que eu mais recomendo no motociclismo pra quem tá começando, não só pra quem tá começando, vários amigos meus têm essa moto, porque é uma moto fácil, prática, seguro barato, inclusive seguro você pode fazer com a BNP Seguros, que é meu patrocinador, tá aqui na descrição do vídeo, entre em contato com o Jonas ou o Renan pra fazer a cotação, inscrito tem desconto, e você vai ter desconto também, Juliana. E é uma moto com seguro barato, aquisição barata, ela tá em torno de 13, 14 mil reais, mas é uma moto que não vai quebrar, tá? Eu já tive essa moto, essa moto já tá aqui há mais de 5 anos no mercado, o motor não tem problemas crônicos, não existe relato de problemas crônicos nesse motor, é uma moto de longa vida, assim como a Intruda 125. Afinal de contas, ela é a evolução da Intruda 125, é fabricada pela Raul Ju também, e é uma substituta da Intruda 125 aqui no mercado. Lembrando que lá na China ela ainda é fabricada, tanto a Intruda 125 quanto a Chopper Road. Então, recomendo, Juliana, que você entre em contato com o seu banco, o banco que você é cliente. Bate um papo com eles, tenta negociar uma taxa de juros bem abaixo de 2%, ou até com 1%, 1.2%, 1.4%, que eu acho que é o ideal para o tempo de hoje, o mercado de hoje. Realmente as empresas estão botando aí a faca, taxa de juros de 2%, tenta negociar com o seu banco com a taxa de juros menor, e aí por isso que eu digo, dê 50% de entrada. R$ 7 mil é um valor interessante, você vai estar dando R$ 50 ou um pouco mais, R$ 8 mil, talvez R$ 8 mil, para você dar um 60% de entrada, a sua taxa de juros cai. Primeiro, negocie com o banco, o seu banco, que você é cliente, para ver se você consegue um bom financiamento, uma baixa taxa de juros. Se você não conseguir, entre em contato com o concessionário Howdew, eles vão, infelizmente, te mandar para uma taxa de juros mais alta. Ainda assim, eu recomendo que você compre uma Chopper Road 150 0km, tá? Vai te dar menos dor de cabeça, é moto 0km, você vai ficar anos com essa moto, e tenho certeza, eu te garanto, cara, você vai ficar muito satisfeita, Juliana. Vá por mim, tá? Não pega a moto velha, não. Pega a moto 0km, eu sei que é ruim financiar a moto, ficar atrelado a financiamento, mas se você der 50%, sua taxa de juros cai, sua prestação vai ficar mais confortável, tá certo? Mas, ó, vou pedir, Juliana, leia os comentários dos meus inscritos, galera aqui do canal, da comunidade, vamos ajudar a Juliana, deixe o comentário de vocês, deixem a sugestão de vocês, faz parte, tá, Juliana, a minha sugestão, e a dos inscritos, né? Isso aqui é uma comunidade, tá todo mundo se ajudando, e os meus inscritos são altamente qualificados, Juliana, pode confiar, a galera aqui, ajuda, tem conhecimento, e a minha opinião é mais uma, tá? Os inscritos fazem parte desse quadro aqui, Sepúlveda Responde. Pode confiar que a galera vai deixar aqui excelentes sugestões. Galera, vamos lembrar que a Juliana é inexperiente, né? É a primeira moto, ela tem 4 a 5 mil reais, ela quer uma moto segura e econômica, tá certo? É uma moto que atenda ela no dia a dia. Então, vamos deixar aqui nos comentários. Muito obrigado a todos. Juliana, leia os comentários da galera, a galera vai te ajudar. Pessoal, se inscreve aqui no canal, se você gostou desse conteúdo, considera se inscrever, deixa o joinha, e quem quiser acompanhar as promoções dos meus patrocinadores, vai lá no Instagram, tem promoção todo dia, arroba Chico Sepúlveda, tá bom? Beijão pra vocês, e até amanhã.